Agora o esporte. Foi apresentado hoje o elenco da temporada 2017 do Franca Basquete. Com novos reforços, o time promete brigar por títulos. A mais tradicional equipe de basquete do Brasil apresentou dois reforços para a temporada de 2017. Os alas Léo Mendel e Jefferson, que vão vestir a camisa de Franca já na estreia do Campeonato Paulista. Para mim é uma honra estar vestindo essa camisa. Eu sempre joguei contra e a gente sabe da dimensão que essa cidade tem com o basquete. Então é um prazer e com muita alegria hoje eu estou vestindo essa camisa e espero dar muita alegria para a torcida. É muito orgulho, felicidade tremenda em fazer parte de novo do SESI Franca Basquete. Estou muito feliz em estar voltando e espero que renda frutos que a gente consiga sair com títulos aqui para a cidade que merece tanto. Léo Mendel é velho conhecido da torcida. Já defendeu o Franca em outras temporadas. Nos últimos dois anos jogou pela equipe de Bauru, onde conquistou o título nacional. Eu fui muito feliz lá também, conquistei títulos, tive muito crescimento, convivi com jogadores mais experientes e pessoas que já estavam há mais tempo no basquete que eu e agora estou mais feliz ainda em estar voltando. A apresentação de hoje marca uma nova fase na equipe de Franca. Com os reforços, o time da capital do basquete volta a integrar a lista dos principais candidatos a títulos. O técnico Elinho afirmou que a contratação do jogador Leandrinho, que defendeu times da NBA, não está descartada. Mas por enquanto o time está fechado e já segue para os novos desafios. O Leandrinho tem ainda um vínculo até na NBA, provavelmente vai passar as próximas temporadas na NBA. E ele mesmo já falou, a hora que tiver que voltar para o Brasil, as portas do César de Franca basquete vão estar abertas para ele. Mas a equipe, nesse momento, está fechada no Campeonato Paulista. Essa equipe foi apresentada e a gente tem muita confiança que a gente vai fazer um grande Campeonato Paulista. Com 18 títulos nacionais e 24 estaduais, o Franca é o maior vencedor da história do basquete nacional, com mais de 50 anos de tradição. E agora com um recomeço que promete ser grandioso. Temos agora um time altamente competitivo e vamos estar muito atentos para cada vez mais melhorar em todos os aspectos, para termos resultados fantásticos para o César de Franca basquete, dando exemplo a milhões de crianças, jovens, a prática esportiva, enfim. E ganhando títulos aí para o nosso novo time que nasce aí. Fernando Lima, de Franca, para o Jornal da Clube.